Vambora menino, hoje tem vídeo menino, olha o amigo rico arrumou pra mim GX4 Kelly, calibre 38 TPC, hoje tem tirinho menino e tem a tanque de guerra A melhor do mundo menino, esse é canhão O slogan saiu por causa dessa arma menino, é canhão essa daqui Capota Fusca, calibre 38 TPC, G2 Mas pelos que especialista do Youtube fala, não é o G2, né? Ela vem com gatilho da G3, já geração 9, então vamos ver Vou dar 10 tirinhos cada ali numa noite Tá 10 metros, mas os língua grande vão falar que tá assim Bora? Vamos iniciar agora, 10 tirinhos de cada Arrocha Lá tá 1, 2, 3 10 tirinhos Vou começar primeiro com filé, essa eu amo Vamos fazer aqui gente, ó todo mundo sabe que eu tenho a GX4 Grafeninoff Vamos aqui fazer o comparativozinho, pra ver se vai dar bom Gente, arma fria gente, pelo amor de Deus, esse pessoal da internet é terrível, bora Ó lá, ó lá, ó lá, mostra lá menino A bicha parece ser boa moleque, ó a pegada Paulo, os melhores do mundo 10 tirinhos, 38 TPC, nova humana noite E vocês sabem que o canhão fala a verdade Se o trem der bom, dá bom Se o trem der ruim, eu já falo logo Bora 10 disparo GX4 Você quer ter? É canhão menino, é canhão Mostra o alto, mostra o alto O outro tá reclamando, é tiro de preso O canhão tem, o canhão Era pra ser precisão, cara Tu tá tirando O outro, teu dedo tem Cara, foi bom, foi bom Você sabe o que eu senti? O que você sentiu aí? Agora eu vou ser sincero Pelo calibre, era a mesma coisa, eu tô atirando de novo Sem mentira Você sente? Ela pulou, vai ver no vídeo Pá, 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 pá Gostei E a precisão, o que você achou? Não, precisão é porque o outro teu dedo nervoso Não, mas Era pra acertar o 5 e eu acertei o 5, ó Tá, mas você tá atirando na velocidade da luz, né? É, eu atirei rápido, eu atirei lento Mas foi rápido Foi rápido É O agrupamento bom E, cara, gostei pelo Não é fubá Não é a munição do amigo nosso que ele faz aí Não, munição original Cara, gostei Gostou? Recuperação boa e Ideal pra porte O que você acha? Boa demais Top Talvez o melhor do Brasil Não, cara, esquece o Joel É minha opinião Achei o calibre forte Bom Porque assim Se eu fosse atirar de 380, cara É, é E abrir É, cara Eu senti que eu tava tirando de 9 Realidade seja dita Bora pra G2? Gostei, gostei, gostei Tá aprovado? É Isso aí Isso aí Depois eu vou falar um trem Sobre o calibre polêmico 38 TPC Vamos fazer o vídeo Depois eu faço outro vídeo sobre o calibre O que é que eu acho O que é que eu não acho E... Bora lá Agora o menino vai fazer Vai fazer só o vídeo grande Agora Vou virar especialista de YouTube Dois... Dois...